Todo mundo com a mão pra cima, é o seguinte do balanagócio, apê, apê, o arrebatamento, transfusão! Transfusão, estilo tormento. Irmão, Jesus vai voltar. Quem é que vai se arrebatar? O apê, o apê, o arrebatamento. 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 Explosão, virtudez enorme, é o desadomento sobre a sua cabeça de fatos que acontecerão no futuro. E ele tem que acreditar, mas não pode ser atormentado. Já não dá mais, pois não consegue mais desligar. A sua briga normalmente é beber, tenta desligar, afastar, se livrar desses pensamentos. Ele é tudo isso que se transforma em um endotamento. Então, trancado em um quarto, conversa ali, procurando alguma forma de compreender. O que ninguém sabe ao certo, a provável resistência de um lugar chamado. Inferno. Algo então lhe aprendeu. Mós sentidos e a sua atenção. Por muito tempo, eu puxa levando o mundo para um outro mundo. O mundo além de sua imaginação. Vivo perdido, entre palavras e sabedoria. Que revelam coisas horribilantes a ponto de transformar tudo o que ele ia em visões e pensamentos. Em sua mente, visões estranhas tem batido seu cérebro profundamente ao ler. O arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento. Exatamente. E assim será, eu já posso imaginar viver sem ter nenhum minuto para poder parar, descansar vários mundos. Vem turbando a canção, dominando perante a isso eu não suplicar. Para que a morte venha me buscar sofrimento, desespero, dor, meu Deus. Me livre disso, há uma vida nova, não quero dar início. Imaginem, sendo julgado na balança da pura. A esquerda do mundo, lá do mundo escuro. Onde, inicialmente, espíritos e mundos. Fico a pensar, como o ser irá estar lá. Está espreito, quem crer em Cristo, terá. E definir dentro de paz, eternamente. Ao contrário, daqueles que no mundo foram surdos no coração. Estou apontado, também são maus, ficarão. Perambulando, vem o mal. Solita maldita, rodando pela escuridão, sombria, veja bem. Não queira ficar parado com o mundo. Espantalho. Sem doar, nada provar o score. Pior que eu. Até que não mais andará. Pedir, chocou. Parou, vem com o pato. Tempo está passando. E o dia da coleta está chegando, pois. Tudo que é novo. E assim, hoje, acontece. Já estava previsto. Aqui no livro. Rupamente perto para imaginar. Um coração aberto para compreender. E despegar. Só por temor, mas também por amor. O entendimento. Que veio com o tempo. Tem tudo sem encarregou. Tata nas travadas. Vitórias alcançadas. Se converteu porque criando o que deu. E teve a vida renovada. O inimigo age como um mar rebelde. Veja só. Ou conversar violento. Ser destruído aos fomos. É o mal do flow guard. É isso. Se torna no espelho. Em nossas face. Antes que seja tarde. Aparece assim. Compreender. Em você. Veja você. Se cuide. Acorde. Tem que crer. Tem que crer em Deus. Tem que crer em Deus. Tem que crer em Deus. O fim do mundo pode chegar. A qualquer momento. Em qualquer instante. Em todo lugar. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Em qualquer momento. Vamos permitir. Então neste momento. Faça algo bom. Faça algo de bom. O que é bom. Não seu coração. Mane o seu coração. Fica bem. Acha bem. Faça com que a sua vida fique. Sempre dependa. Como todos é com Deus. Prepara o seu espírito. Pois ninguém sabe quando será. O arrebatamento. O arrebatamento. O arrebatamento. O Guadalho é embaçado, mano. Salve, irmãos, transcrição, mano. O Guadalho é embaçado, mano. O Guadalho é embaçado, mano. Estamos aqui depois do show, mano. O Guadalho é embaçado. O Guadalho é embaçado. O Guadalho é embaçado. O Guadalho é embaçado, mano. O Guadalho é embaçado. Foi muito engraçado. Eu estou em tela para olhar assim, mano. Foi show, hein? Foi show, hein? Muito cansado. O Guadalho é um pouquinho mais difícil. Priscila. Show de bola. Segura os Bells do grupo. Priscila. Aqui, olha o resto que sobrou. Falei, sol. Jessica. Camiseta zoada. Muito calor. Pensei que ia falar em cima. Isso aí, rapaziada. Donelos, filma ela. Filma ela. Comment ela, ela. Eêêêê. Olinde. Olinde.